Boa tarde, meus amores. Ótimo dia, né? Pra começar uma aula de matemática, bem animados. Vamos lá? A gente tá encerrando esse capítulo, né? Então, ó, a primeira coisa que nós estamos vendo aí é um gráfico. O gráfico, o Ricardo até 23, o Caio 20, Luísa 18, Marcos 19, e o Júlio 20. Então tá aí, ó. Qual é a criança com maior quantidade de quilogramas? Isso aí é o peso, é o gráfico que tá, o peso de cada um. Aí vocês vão ver o nome aqui, qual que for mais, né? Qual é a criança com menor quilograma? Quantos quilogramas Ricardo tem a mais que Luísa? Quantos quilogramas Marcos tem a mais que Luísa? Quantos quilos Luísa tem menos do que Júlio? Aí vocês vão ter que fazer umas continhas aí, né? Essa aí é da página 62. Vamos para a 63. A 63 é mexer com dinheiro, né, gente? Mexer com dinheiro é uma coisa muito legal. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as continhas aí, ó. Tem uma nota de 100, uma nota de 50, de 20, de 10, de 5 e de 2. Vocês vão somar todas elas, colocar o nome e escrever por extenso. Se você tiver dificuldade na hora de escrever por extenso, tem uma página aí no nosso livro de matemática, que é o capítulo anterior, que tem tudo por extenso. Ou se não, pede ajuda pra mamãe, pra alguém, pra ajudar vocês. Tá bom? Depois embaixo nós temos 50 mais 50, 20 mais 20 e 10, né? 20, 20, 20, 20, 10, 5, 2 e 2. 100 reais, 20, 20, 10, 10, 10 e 4 moedas de 1 real. Tá certo? Super fácil. Agora vamos para os probleminhas, né? O primeiro aí é a Sandra quer comprar uma boneca que custa 69 reais. Ela já economizou 20 reais de sua mesada. Quanto ainda falta para a Sandra comprar a boneca? Cole no quadro a seguir as notas que faltam para a Sandra comprar a boneca. Pessoal, lá no final do livro tem sim o dinheirinho. Mas a Tia Paula acha melhor vocês fazerem conta. E depois a gente usa o dinheirinho pra gente fazer uma outra brincadeira. Tá bom? Então vocês vão armar a continha, fazer pra mim. Eu quero com resposta também. Tá certo? Vitor quer comprar uma camiseta de 25 reais e uma bermuda de 22. Quanto ele vai gastar? Aí tá aqui. A seguir, as notas que Vitor usaria para pagar sua compra sem receber o truco. Tá? Então qual aí? Manuela comprou um vaso de flores por 40 reais. Pagou com uma nota de 50. Qual foi o troco de Manuela? Aí tá falando pra colar também. Não precisa colar. Vai montar as continhas, fazer a resposta. A operação e a resposta. Tá certo? Essa página aí é 64. Agora vamos para 65. Olha a hora. Olha a hora. Que a Tia falou demais. A maioria dessas horas aí está após o meio-dia. Né? Ainda hoje até comentei com meus alunos lá no... Terça-feira eu comentei com eles no Zoom. Certo? E aí? O que que acontece? Depois eu vou trabalhar mais isso com o pessoal que está online, né? 20. Quando é 20, vocês vão fazer a conta depois do meio-dia. Após o meio-dia, a gente começa 13 horas. Vocês vão contando. 13 é uma, 14 é duas. Daí por diante até chegar no 24. Tá certo? Então vocês vão saber que horas que vão ser 20 horas. Que horas que vão ser 13 horas e 15 minutos. 16 horas e 30 minutos. 22 horas e 45 minutos. Tá certo? Agora, complete as frases com gramas ou quilogramas. Pedro tem aproximadamente 25. Uma banana tem aproximadamente 70. Três cachos de uva tem aproximadamente 200. Um morango tem aproximadamente 30. Então vocês vão usar se é grama ou quilograma. Tá? Na 66, nós temos aí o Caio. Essas são as moedas de Caio. Ele vai trocá-las por nota. Então quanto que ele vai ter em reais? Essas são as moedas de Fátima. Ela vai trocar também por nota. Quanto que a Fátima tem? O que é possível comprar com o dinheiro presente em cada quadro? Escreva. Então o que vocês vão fazer? O que é possível comprar? Aí tá aqui, ó. Vocês vão primeiro fazer a conta das moedas. E depois vocês vão ver o que pode comprar com cada uma delas aí. Tá bom? Vê se tem tanto dinheiro quanto moeda. O avô de João propôs a ele um desafio de cinco dias. Do domingo até quinta. João ganharia todos os dias o dobro do dia anterior. Desde que acertasse os valores. Se no domingo ele ganhasse um real, quanto ganhou durante todos esses dias? Gente, o que que acontece? A Tia Paula não entrou ainda em dobro. Por quê? Porque eu não entrei na multiplicação. Mas eu vou explicar pra vocês. Dobro é quando você dobra. Bom, se você tem um real, você vai ter dois. Então você dobra aquele valor. Depois, quando eu entrar na multiplicação, vocês vão aprender isso tudo direitinho. E agora vai fazer a linha de chegada. Tá bom? Um beijão.